Você, com essa data querida, muitas felicidades, muitos anos perdidas. Parabéns pra você, com essa data querida, muitas felicidades, muitos anos perdidas. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Um, dois, um, Sofia, 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 Sofia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.